E aí, Dê? Olha, dois sinal de confluência, né? Perca de VWAP, abaixo das médias, RS avançado, e olha a vendinha, né? Um aluno meu perguntou, mas pastor, você fica... Olha a planilha, dá uma olhada na planilha. Tava 1 bilhão e meio, quando eu mandei alguns vídeos atrás, tava 900 milhões, já caiu pra 600 milhões. Tá caindo, né? O interesse, compra a boca, acabou de cair aqui agora na sua frente, né? Dólinha ainda tá pareada, mas olha aqui o sinal de venda, né? Do RS avançado, perdeu a VWAP, o cifrão, abaixo das médias, perdeu o Colosone, ponta dominadora vendedora, descendo. Lembra? Assiste uns vídeos anteriores e você vai ver que eu disse lá, ó, se perder a VWAP, ele vai lutar aqui nessa zona de preço, no 800, ele pode vir aqui pro 600, aqui ó, 660, né? 700, se perder os 700, ele pode vir pro 500.